Essa história não é adequada para menores de 18 anos. Portanto, está avisado. A produção desse conto só foi possível graças a ajuda no pix do canal na chave marcelofc18.com do ouvinte Rodrigo Jordão. Rodrigo, muito obrigado. Está tão escuro que durante algum tempo, quanto exatamente eu não sei, penso que ainda estou inconsciente. E então, lentamente, ocorre-me a ideia de que os inconscientes não têm a sensação de movimento no escuro, acompanhada por um tênue som rítmico, que só pode ser o de uma roda rangento. E eu posso sentir contato, do alto da cabeça aos calcanhares. Além disso, sinto o cheiro de algo. Algo que poderia ser borracha ou vinil. Isto não é inconsciência. E há algo também. Também o quê? Excessivamente racional. Nessas sensações para que isto seja apenas um sonho. E então o que será? Quem sou eu? E o que está me acontecendo? A roda rangente detém o ritmo estúpido e eu paro de me mover. Há um som de estalo à minha volta, vindo da coisa que cheira a borracha. Uma voz. Qual delas eles disseram? Uma pausa. Segunda voz. Quatro, eu acho. É quatro. Começamos a nos mover de novo. Mas de modo mais lento. Posso ouvir o tênue e roçado os pés agora. Provavelmente com os sapatos de sola macia, talvez tênis. Os donos das vozes são os donos dos sapatos. Eles me param de novo. Há um choque seguido por um levo e... Ush. Acho que é o som de uma porta pneumática sendo aberta. O que está acontecendo? Berro. Mas o berro só ocorre na minha mente. Meus lábios não se mexem. Posso senti-los? E a língua também, deitada no chão da boca como uma topeira aturdida. Mas não consigo movê-los. A coisa em que começo a rodar de novo, será uma cama que se move? Sim. Em outras palavras, uma maca. Uma maca sobre rodas. Já tive contato com elas há muito tempo. Na desprezível aventurazinha asiática com Lyndon Johnson. Então me conta de que estou num hospital. De que algo ruim me aconteceu. Como a explosão que quase me castrou há 20 anos. E que talvez eu seja operado. Há um monte de respostas nessa ideia. Na maioria sensatas. Mas não sinto dor em lugar nenhum. Exceto pela questão menor de estar desarvorado, de medo. Isso eu sinto bastante. E se esses homens são atendentes de hospital me empurrando para a sala de cirurgia? Por que eu não consigo enxergar? Por que eu não consigo falar? Uma terceira voz. A quem, rapazes? Meu leito sobre rodas é empurrado numa outra direção. E a pergunta que me martela a cabeça é Em que droga de confusão foi que eu me meti? Isso não depende de quem você é? Pergunto a mim mesmo. Mas descubro que pelo menos uma coisa eu sei. Sou Howard Cottrell. Um corretor da bolsa. Conhecido por alguns colegas como Howard. Ou conquistador. Conquistador. Segunda voz. Vindo de um ponto acima de minha cabeça. Você está muito bonita hoje, doutora. Quarta voz. Fria de uma mulher. É sempre bom ter o seu aval, Rust. Pode se apressar um pouco mais? A babá está me esperando às sete. Marcou o jantar com os pais. Às sete. Às sete. Deve ser de tarde ainda. Ou começo da noite, mas... Aqui está tudo preto. Preto como o seu chapéu. Preto como o eu de uma marmota. Preto como a meia-noite na Pérsia. O que está acontecendo? Onde é que eu estive? O que eu andei fazendo? Por que eu não estou ocupando os telefones? Porque é sábado. Murmura uma voz lá longe. Você estava... Estava... Um som. Walk. Um som que eu adoro. Um som para o qual eu mais ou menos vivo. Um som de... O quê? A ponta de um taco de golfe? Isso. É claro. Batendo na bola pousada no pino de plástico. Eu fico em pé e a observo enquanto voa. Mergulhando no azul. Sou agarrado pelos ombros, panturrilhas e levantado. Isso me assusta terrivelmente e tento gritar. Nenhum som sai de mim. Ou talvez saia um minúsculo guincho. Uma muito menor do que o produzido pela roda lá de baixo. Provavelmente nem mesmo isso. Provavelmente é apenas minha imaginação. Sou impelido através do ar num envelope de escuridão. Ei, não me deixem cair. Eu tenho um problema na coluna, tento dizer. E mais uma vez não há qualquer movimento nos lábios ou mesmo nos dentes. A minha língua continua depositada no chão da boca. A topeira talvez não esteja só aturdida, e sim morta. Agora me ocorre a ideia horrível que empurra o medo um pouco mais pra perto do pânico. E se me abaixarem do lado errado? Minha língua escorregar pra trás e bloquear a traqueia. Não vou conseguir respirar? É isso que se referem quando dizem que alguém engoliu a língua, não é? Segunda voz. Rust. Vai gostar dele, doutora. Ele parece com o Michael Bolton. E a médica? Quem é esse? Uma terceira voz. O que que parece ser de um rapaz, ou um pouco mais do que um adolescente? É um cantor de bar branco que quer ser negro? Eu acho que não é ele. Um riso acolhe essas palavras. E a voz de mulher o acompanha, um pouco em dúvida. Enquanto sou posto no que parece uma mesa. Uma mesa acolchoada. Rust começa uma nova gracinha. Aparentemente tem todo um repertório de tiradas espirituosas. Perco o estrecho de hilaridade num jorro de súbito horror. Eu não vou conseguir respirar se a minha língua bloquear a traqueia. É o que acaba de me passar pela cabeça. Mas... E se eu não estiver respirando agora? E... Bem... E se eu estiver morto? E se a morte for disso? Combina. Combina com todo o resto? Com um aconchego profilático horrível? A escuridão? O cheiro de borracha? Hoje em dia sou Howard, o conquistador, corretor extraordinário da bolsa. Terror do Derry Municipal Country Club. Abituído que é conhecido nos campos de golfe de todo o mundo como... O buraco 19. Mas em 1971, participei de uma equipe de assistência médica no Delta do Mekong. Um garoto assustado que às vezes acordava com os olhos marejados pelos sonhos. Como o cachorro da família. E imediatamente reconheço essa sensação. Esse cheiro. Deus do céu. Eu estou num saco de guardar cadáver. Primeira voz. Quero assinar isso, doutora. Lembre de escrever com força. São três cópias. Ruído de uma caneta arranhando o papel. Imagino o dono da primeira voz segurando uma prancheta para a médica. Ah, meu Deus. Faça com que eu não esteja morto. Eu tentei gritar, mas não saiu nada. Mas eu estou respirando, não estou? Isso é. Eu não consigo sentir que estou respirando. Mas os pulmões parecem ok. Não latejam, nem estão desesperados por ar como quando se nada muito no fundo. Então devo estar bem, não é? Não é? Bem. Mas se você estivesse morto... Eles não estariam aflitos por ar? Estariam? Não. Porque os pulmões dos mortos não precisam respirar. Os pulmões dos mortos simplesmente meio que... Relaxam. Rust. O que você vai fazer no sábado da noite, doutora? Mas se eu estou morto... Como posso ter as sensações? Sentir o cheiro desse saco, por exemplo? Como posso ouvir essas vozes? A médica dizendo que no próximo sábado vai dar banho no cachorro, que também se chama Rust. Que coincidência! E ouvir todos eles rindo. Se eu estou morto, por que também não desapareci? Ou entrei por aquela luz branca de que sempre falam no programa da Oprah? Ouço o som áspero de algo rasgando. E subitamente estou sob a luz branca. É ofuscante como o sol irrompendo por um tecido de nuvens num dia de inverno. Tento apertar os olhos para me proteger dela. Mas não adianta. Minhas pálpebras são como persianas com aquela engrenagem quebrada. Um rosto se curva sobre mim, bloqueando parte do fulgor. Que vem não de um ofuscante plano astral, mas sim de uma bateria de luzes fluorescentes, lá de cima. O rosto é de um homem jovem e convencionamente bonito. Talvez seja de uns 25 anos. Aparece um daqueles fortões dos seriados. Ou, embora perifericamente pareça mais esperto. Exibe um monte de cabelo negro sob a touca cirúrgica verde descuidadamente colocada. Usa o avental cirúrgico também. Seus olhos são de um azul cobalto. O tipo dos olhos pelos quais as moças costumam dar a vida. Uma poeira de sardas lhe colore os balares. Nossa! Disse ele. É a terceira voz. Esse cara parece mesmo com o Michael Bolton. Um pouco mais coroa, talvez. Ele se debruça mais. Um dos cordões chatos que amarram seu avental cirúrgico verde no pescoço faz cócegas na minha testa. Mas sim, estou vendo. Ei! Oh, Michael! Canta alguma coisa para a gente? Ajude-me! É o que eu estou tentando cantar. Mas só consigo olhar para os seus olhos azul escuros com a minha fixidez congelada de morto. Eu só consigo pensar se estou morto. Se é assim que acontece. Se todos passam por isso depois que a máquina do corpo para de bombear. Se eu ainda estou vivo, como é possível que ele não tenha visto minhas pupilas se contraírem quando a luz as atinge? Mas eu sei a resposta disso. Ou penso que eu sei. Elas não se contraíram. Por isso é tão penoso o fulgor ofuscante das lâmpadas fluorescentes. O laço que amarra o avental cirúrgico faz cócegas em minha testa como uma pluma. Help me! Help me! Grito para o bonitão de Baywatch. Provavelmente um residente ou talvez apenas um fedelho da faculdade de medicina. Me ajude, por favor! Meus lábios nem sequer tremem. O rosto recua. O laço para de me fazer cócegas. E toda aquela luz branca atravessa meus olhos, tão indefesos que não podem se desviar. E mergulha no meu cérebro. É uma sensação infernal. É uma espécie de estupro. Eu vou ficar cego se tiver que fixar essa luz por muito tempo aqui. A cegueira será um alívio, talvez. O som do taco de cabeça de madeira atingindo a bola. Mas um pouco desenchabido dessa vez. E a sensação nas mãos é ruim. A bola está lá em cima. Mas mudando de direção. Deseando-se. Deseando-se para... Merda! Estou no mato além do campo de golfe. Agora outro rosto curva-se para dentro do meu campo de visão. A pessoa enverga o avental cirúrgico branco em vez de verde. E exibe um incrível e desleixado chumaço de cabelos cor de laranja. Que aí nas últimas é a minha primeira impressão. Só pode ser o Rust. Ele mostra um grande sorriso tolo que considera um sorriso de ginásio. O típico sorriso de um garoto com uma tatuagem no bíceps fraco que diz Nascido para puxar e soltar alças de sutiã com apenas um estalo. Michael! Exclama Rust. Nossa, Michael! Você está com uma aparência ótima! É uma honra! Canta para nós, garotão! Canta até estourar! De algum ponto atrás de mim chega a fria voz da doutora. Não mais preocupadas querem fingir que se divertem com aquelas palhaçadas. Para com isso, Rust. Então, numa direção de ligeiramente diferente, disse Qual é a história, Mike? Mike, o parceiro de Rust, é a primeira voz. E aparece um tanto constrangido por trabalhar com um cara que quer ser comediante quando crescer. Ah, ou ele foi encontrado no buraco 14, doutora? No campo de golfe municipal de Derry. Na verdade, fora do campo. No mato. Depois dos gramados. E veja só. Se ele não tivesse acabado de jogar uma partida de duplas, E se não tivessem visto uma de suas pernas para fora do mato, Ele estaria agora sendo comido pelas formigas. Ouço aquele som na mente de novo. Wok! Só que dessa vez o som é seguido por outro. Muito menos agradável. O roçado mata o baixo enquanto eu o varro com a ponta do taco. Tinha que ser o 14. Onde se sabe que há um sumagre venenoso. Su magre e... Rust ainda está me espiando lá de cima. Estúpido e ávido. Não é a morte que o interessa. É a maldita minha semelhança com Michael Bolton. Ah, sim. Eu sei que ela existe. Eu não tenho me eximido de usá-la com certas clientes. Caso contrário, envelhece logo. E nessas circunstâncias... Meu Deus. O médico que o atendeu. Pergunta a médica. Foi Casalian? Não. Disse Mike. E apenas por um momento ele me olha. Pelo menos uns 10 anos mais hélio do que o Rust. Cabelo preto com toques grisalhos. Óculos. Como é possível que nenhuma dessas pessoas veja que eu ainda estou vivo? Na verdade, foi o médico que estava na partida de duplas que o encontrou. Sua assinatura está aqui na página 1. Está vendo? Ruído de páginas sendo viradas. Puxa. É James. Eu o conheço. Sim. Ele fez o exame médico em Noé, depois que a Baca encorou no Monte Aratato. Rust parece não ter entendido a piada. Mas mesmo assim ria asperamente no meu rosto. Sinto o cheiro de cebola do seu hálito. Uma certa sobra do almoço. Bem, se eu posso sentir o cheiro de cebola, devo estar respirando. Devo, não é? Se pelo menos, antes que eu possa terminar o pensamento, Rust debruça-se mais e sinto um jorro de esperança. Ele viu alguma coisa. Viu alguma coisa e vai me fazer uma respiração boca a boca. Deus o abençoe, Rust. Deus abençoe você e o seu hálito de cebola. Mas o sorriso estúpido não muda. Em vez de colocar a boca na minha, sua mão desliza pelo meu maxilar. Então agarra um dos lados com o polegar e o outro lado com os dedos que sobram. Ele tá vivo! exclama Rust. Ele tá vivo e vai cantar o fã-clube Michael Bolton para a sala 4. Seus dedos apertam mais. Dói de um modo distante. Como quando o efeito da novo caína se dissipa. E começa a mover meu maxilar pra cima e pra baixo. Fazendo os dentes se chocarem. Se ela é má, ele não pode ver. Canta Rust numa medonha voz atonal que provavelmente faria a cabeça de qualquer cantor afinado explodir. Ela não pode fazer nada, 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 errar. Minhas arcadas abrem e fecham ante o bruto comando de sua mão. A língua levanta e cai como um cachorro morto na superfície de uma agitada cama d'água. Pare com isso! Retruca a médica, parecendo realmente chocada. Talvez sentindo isso, Rust não para. Continua alegremente. Seus dedos agora beliscam as minhas faces, enquanto meus olhos imóveis fixam cegamente um ponto lá em cima. Vira as costas ao seu melhor amigo. Se ela o deixa... Então ela se aproxima, uma mulher de avental cirúrgico verde com a toca cirúrgica amarrada ao pescoço e pendurada nas costas como o sombreiro de Cisco Kid. Cabelo castanho curto, penteado pra trás. Bonita, mas severa. Mais bonitona que bonita. Agarra Rust com uma das mãos de umas unhas curtas e o empurra pra longe de mim. Ei! Diz Rust indignado. Tire as mãos de mim! Então tire as mãos dele! Diz ela. E não há nenhuma dúvida sobre a raiva em sua voz. Eu tô cansada das suas gracinhas de aluno do segundo ano, Rust. E da próxima vez que começar com isso, vou dar queixa de você. Vamos todos nos acalmar. Disse o bonitão de Bain Watt, assistente da doutora. Parece alarmado, como se esperasse que Rust e a chefe se engalfinhassem ali mesmo. Vamos pôr uma pedra nisso. E por que ela tá me sacaneando? Diz Rust. Ainda tenta se mostrar indignado. Mas agora está se lamureando. Depois, num tom levemente diferente. Por que é que você tá me sacaneando assim? Você tá com TPM, é? A médica aparecendo fata. Tire ele daqui. Mike. Vamos, Rust. Vamos assinar o boletim. Rust. Tá. E respirar um pouco de ar fresco. E eu, ouvindo tudo aquilo como se fosse de um rádio. Os pés dele rangem na direção da porta. Rust, agora todo amuado e ofendido, pergunta à médica por que não usa uma luz vermelha ou qualquer coisa assim para que as pessoas saibam. Sapatos macios rangem pelos ladrilhos. Repentinamente, esse som é substituído pelo som do meu taco, afastando as moitas para procurar a desgraçada da bola. Onde ela tá? Não afundou muito, eu tenho certeza. Então, onde ela tá, Jesus? Detesto o 14. Parece que há um magro e venenoso aí. E com todo esse mato abaixo, é bem provável que haja. E então, algo me picou. Foi isso, não foi? Sim, eu tenho quase certeza. Na panturrilha esquerda. Pouco acima da meia soquete. Algo me picou. Uma agulhada, uma agulhada quente e viva de dor, perfeitamente concentrada no início e depois foi se espalhando. E então a escuridão. Até a maca de rodinhas, alinhado num saco de guardar cadáver fechado com zíper e escutando o mic. Qual delas eles disseram? E Rust? Quatro, eu acho. É quatro. Eu acho que foi uma cobra. Mas talvez ache isso por estar pensando nelas enquanto procurava bola. Poderia ter sido um inseto. Eu só lembro do único fio de dor. E afinal de contas, que importância isso tem? O importante é que eu estou vivo. E eles não sabem. É inacreditável. Inacreditável. Mas não sabem. É claro que eu tive azar. Eu conheço o doutor Jennings. Eu lembro de falar com ele quando nos cruzamos no buraco onze. É um sujeito bastante simpático, sim. Mas ambíguo. Uma relíquia. A relíquia decretara que eu estava morto. E então, Rust, com seus estúpidos olhos verdes e o seu sorriso de sala de detenção, também decretara que eu estivera. E estava morto. A médica, senhorita Cisco Kiddy. Nem sequer me olhar ainda. Não pra valer. Quando o fizesse, talvez... Detesto aquele idiota. Diz ela quando a porta é fechada. Agora somos só nós três. Embora a senhorita Cisco Kiddy pense que somos só nós dois, é claro. Por que pego sempre os idiotas, Peter? Eu não sei. Diz o senhor Merrill's Place. Mas Rust é um caso especial. Mesmo nos anais dos idiotas famosos, é morte cerebral ambulante. Ela ri e algo o provoca um estrépito. E este é seguido por um som que me assusta muito. Instrumentos de aço. Batendo uns contra os outros. Os médicos estão à minha esquerda. E apesar de não poder vê-los, eu sei. O que se preparam pra fazer? A autópsia. Preparam-se pra me cortar. Pretendem remover o coração de Howard Cottrell. E ver se uma válvula queimou ou se embolo pifou. Minha perna. Grito no interior da cabeça. Olhem pra minha perna esquerda. É ali que está o problema. Não no coração. Talvez meus olhos tenham se adaptado um pouco. Afinal de contas, agora posso ver, com minha visão mais aguçada, uma armação de aço inoxidável. Parece uma peça gigante de equipamento de dentista. Exceto que a coisa, no final, não é uma broca. É um serrote. E de algum modo, lá no fundo, onde o cérebro armazena as trivialidades de que você só precisa se estiver jogando o show do milhão na TV, até o nome me aparece. É um serrote digli. É usado pra cortar o tampo do seu crânio. E isso, depois de arrancarem o seu rosto, como uma máscara de Halloween de criança, com o cabelo e tudo, é claro. E então lhe extraem o cérebro. Clink, clink, clink. Uma pausa. A seguir, um clink. Tão alto que eu daria um pulo se pudesse pular. Quer fazer o corte pericádico? Pergunta ela. Pitch, cauteloso. Você quer que eu faça? Com um tom de voz agradável, o tom de voz de alguém concedendo um favor e uma responsabilidade, a doutora Cisco responde. Eu acho que sim. Tá bom. Muito bem. Vai ajudar? Seu confiável copiloto, diz ela rindo, e pontua o riso com um som de snek, snek. É o som de uma tesoura cortando o ar. Agora o pânico se bate de um lado para o outro, adejando dentro do meu crânio como um bando de estorninhos trancados no sótão. O vietnão correu faz tempo. Mas vi meia dúzia de autópsias de campo lá. O que os médicos chamavam de espetáculo ambulante de pós-mortem. E sei o que Cisco e Pantio querem fazer. A tesoura tem lâminas compridas e afiadas. Muito afiadas. E a parte para pôr os dedos é bem encorpada. Mesmo assim, é preciso força para usá-la. A lâmina inferior desliza para dentro das tripas, como manteiga. A seguir, snepe. Penetra no feixe de nervos, no plexo solar e pelo tecido de carne seca de músculos e tendão acima. E então mergulha no externo. Quando as lâminas se unem em tal momento, elas o fazem com um mastigar forte. Quando as partes do osso e a armação das costelas se separam, como um par de barris amarrados juntos com o cordão forte. E depois a tesoura continua em frente. Tesoura, que parece muito mais com a de um açougueiro, de supermercado usa para cortar aves. Steep. Crunch. Steep. Crunch. Steep. Crunch. Separando o osso e cortando o músculo. Libertando os pulmões. Dirigindo-se à traqueia. Transformando Howard, o conquistador, num jantar do dia de ação de graças que ninguém comerá. Um gemido tênue e lamentoso. Isso soa realmente como broca de dentista. Peter? Eu posso? Doutora Cisco, na verdade, parecendo um pouco maternal. Não. Esta. Steep. Steep. Demonstrando para ele. Não podem fazer isso, penso. Não podem me cortar. Eu vou sentir. Por quê? Pergunta a ele. Porque é assim que eu quero. Diz ela, parecendo um pouco menos maternal. Quando estiver por sua conta, pitezinho, vai poder fazer o que quiser. Mas na sala de autópsia de Kitty Arlen, você vai começar com a tesoura pericárdica. Sala de autópsia. Pronto. Está dito. Queria ficar completamente arrepiado, mas nada acontece. É claro. A minha pele continua lisa. Lembre-se. Diz doutora Arlen, que agora está, na verdade, fazendo uma palestra. Qualquer tolo pode aprender a usar uma máquina de ordenhar, mas o processo manual é sempre melhor. Há algo vagamente sugestivo em seu tom. Ok? Ok, claro. Diz ele. Eles vão continuar com a coisa. Tenho que fazer algum ruído ou movimento, ou eles realmente vão continuar. Se o sangue fluir ou esguichar ao primeiro golpe da tesoura, eles saberão que algo está errado. Mas aí, provavelmente, será tarde demais. Aquele primeiro snecante já terá acontecido. E minhas costelas estarão encostadas nos braços. O coração pulsando freneticamente até parar dentro da bolsa embenizada de sangue, sob as lâmpadas fluorescentes. Concentro tudo no peito. Empurro ou tento fazê-lo. E algo acontece. Um som. Eu emito um som. É sobretudo dentro de minha boca fechada. Mas posso também ouvi-lo e senti-lo no nariz. Um zumbido baixo. Concentrando-me, reunindo cada parcela de esforço, emito o som de novo. E dessa vez ele é um pouco mais forte. Vazando para fora do nariz como fumaça de cigarro. Um... Ele me faz lembrar de um velho programa de TV de Alfred Hitchcock, que via há muito, muito tempo em que Joseph Cotten, paralisado por um acidente de carro, é finalmente capaz de comunicar aos outros que está vivo, deixando cair uma única lágrima. No mínimo, esse minúsculo gemido de mosquito provou a mim mesmo que eu estou vivo. Que não sou apenas um espírito retardando-se no sarcófago de argila do seu próprio corpo morto. Concentrando-me num ponto, posso sentir a respiração deslizando pelo nariz e a garganta, substituindo o ar que acabei de exalar. E a seguir, solto-o novamente. Trabalhando mais arduamente do que trabalhei nos verões para Lane Construction Company, quando era adolescente. Trabalhando mais arduamente do que já trabalhei algum dia, porque agora o faço pela minha vida. E eles precisam me ouvir. Deus Todo-Poderoso, precisam me ouvir. Quero ouvir um pouco de música. A médica pergunta. Tenho o Max Fewitt. Tenho o Tony Bennett. Ele emite um som desanimado. Quase não ouço. E não compreendo logo o que ela está dizendo. O que provavelmente é uma benção. Tá bom. Diz ela rindo. Também tenho o Rolling Stones. Você? Eu. Eu não sou tão careta assim quanto pareço, Peter. Eu não quis dizer. Ele parece confuso. Me ouçam! Grito no interior de minha cabeça, fixando com os olhos imóveis a luz branco gelo. Parem de tagarelar como gralhas e me ouçam! Posso sentir mais ar espremendo-se na minha garganta e me vem a ideia de que, seja lá o que me aconteceu, pode estar começando a se dissipar. Mas é apenas um tênue pisca-pisca na tela dos meus pensamentos. Talvez esteja se dissipando, mas em pouquíssimo tempo. A recuperação deixará de ser uma opção para mim. Toda a minha energia é dirigida para fazer com que ouçam. E dessa vez ouvirão, eu sei. Então os Stones, disse ela, a não ser que você queira que eu saia e compre um CD do Michael Bolton para homenagear o nosso, bom, o seu primeiro pericárdico. Não, por favor! Exclama ele e ambos riem. O som começa a sair. E está cada vez mais alto. Não tão alto como eu esperava. Mas alto o bastante. Certamente alto o bastante. Eles ouvirão. Eles precisam ouvir. E então, exatamente quando começo a empurrar o som pelo nariz como um líquido solidificando-se rapidamente, a sala se enche com o estrondo de uma distorcida guitarra e a voz de Mick Jagger arrebentando as paredes. Diminui! Berra a doutora Cisco encobrindo de modo engraçado os outros sons. E em meio a tais ruídos, meu próprio som nasal. Um zumbidozinho desesperado saindo pelas narinas. Tão audível quanto um sussurro numa fundição. E agora, o rosto da médica curva-se sobre mim mais uma vez e sinto um horror novo quando vejo que ela está usando um protetor de olhos de pestiglas e uma máscara de tecido na boca. Ela olha por cima do ombro. Eu abro ele pra você. Diz ela a apite e se curva com um bisturi, cintilando na mão enluvada. Curvando-se sobre mim em meio aos trovões de guitarra dos Rolling Stones. Eu tento desesperadamente zumbir, mas não adianta. Nem eu próprio consigo me ouvir. E é aí que o bisturi paira. E então corta. E eu guincho internamente. Mas não há dor. Apenas minha camisa polo sendo cortada em dois pedaços dos dois lados. Abrindo-se da mesma forma que a armação das minhas costelas depois que Peter, sem saber, é claro, fizeram o seu primeiro corte pericárdico num paciente vivo. Sou levantado. Minha cabeça pende pra trás e por um momento vejo Peter de cabeça pra baixo. Colocando seu próprio protetor de olhos, em pé, junto a um balcão de aço, inventariando sua apavorante fileira de instrumentos. Destacando-se entre eles está a enorme tesoura. Tenho apenas um vislumbre dela. De lâminas cintilando como um impiedoso cetim. E então, sou largado em decúbito dorsal de novo. E minha camisa já se foi. Agora estou nu até a cintura. E está frio na sala. Olhe pro meu peito. Olhe pro meu peito! Grito para a médica. Você deve estar vendo que ele sobe e desce, não vê? Por mais rasa que esteja a minha respiração, olhe! Pombas, você é uma especialista, pelo amor de Deus! Em vez disso, ela olha pela sala, erguendo a voz pra ser ouvida por cima da música. Cantam os Stones. E eu acho que eu ouvirei esse coro idiota e fanhoso nos salões do inferno por toda a eternidade. Qual é a sua aposta? Samba-canção ou sunga? Com uma mistura de horror e fúria. Percebo do que estão falando agora. Samba-canção. Ele exclama. É claro. Dá só uma olhada pro cara. Babaca! Eu quero gritar babaca, mas... Provavelmente você pensa que qualquer um com mais de 40 anos usa cueca-samba-canção. Provavelmente pensa que... Quando chegar aos 40, vai... A médica desabotou a minha bermuda e abaixa o zíper. Em outras circunstâncias, eu ficaria extremamente feliz que uma mulher tão bonita... Um pouco severa, sim. Mas mesmo assim, bonita, fizesse isso. Hoje, porém... Perdeu o pitizinho, disse ela. Sunga. Dólar na caixinha. No dia do pagamento. Diz ele aproximando-se. No seu rosto, que está bem perto do dela. Eles olham pra mim através da máscara como um par de alienígenas do espaço olhando para um abduzido. Tento fazer com que vejam meus olhos. Me vejam. Olhando pra eles. Mas esses dois idiotas estão olhando pra minha roupa de baixo. Ah, ela é vermelha. Diz Pit. Eu diria mais um rosa pálido. Diz ela. Levante-o pra mim. Pit, ele... Nossa, ele pesa uma tonelada. Não é de se espantar que tenha sido um colapso? Que seja uma lição pra você. Eu estou em forma. Berro pra ela. Provavelmente em melhor forma do que você, sua vaca. Meus quadris são repentinamente lançados pra cima, por mãos muito fortes. Minhas costas estalam. O som faz meu coração dar um pulo. É, desculpa, cara. Diz Pit. E de repente sinto mais frio do que nunca, quando minha bermuda e a sunga vermelha são abaixadas. Pra cima com um... Diz ela erguendo um de seus pés. Pra cima com outro... Diz erguendo outro pé. Fora os mocacins e fora as meias. Ela para brutamente e a esperança se apossa de mim mais uma vez. Pit. O que é? A rapaziada costuma usar bermudas e bocacins pra jogar golfe? Por trás dela. Mas ali fica apenas a fonte. Na verdade a música está em... Está toda em torno da gente. Os Rolling Stones prosseguiram. E Mick Jagger canta. E eu cogito o quão funk ele dançaria com uma das três bananas de dinamites de alta potência enfiadas no seu rabo magro. Se quer saber, esse cara estava simplesmente procurando problema. Continua. Pensei que eles usassem esses sapatos especiais, muito feios, muito específicos pro golfe, com pequenas saliências nas solas. É. Mas usá-los não é obrigatório. Diz Pit. Ele estende as mãos enluvadas sobre o meu rosto virado pra cima. Enlaça-as e faz os dedos estalarem. Quando os nós dos dedos estalam, desce um borrifo de talco como uma neve fina. Pelo menos ainda não. Não é como os sapatos de boliche. Se pegarem alguém jogando boliche sem os sapatos de boliche, bicho, podem mandar a pessoa pra prisão estadual. É mesmo? É. Quer se encarregar do exame macroscópico? Não, não, guincho eu. Não. Ele é só um garoto. O que é que você tá fazendo? Ele a olha como se esse mesmo pensamento lhe tivesse ocorrido. Isso não é estritamente ilegal, é, Kate? Isso é. Ela olha em volta enquanto ele fala, examinando a sala de modo caricatural. E começa a perceber uma vibração que pode ser uma notícia muito ruim pra mim. Severa não. Acho que Cisco, aliás, doutora Kate Allen, tem uma queda pelo pitezinho de olhos azul escuros. Deus do céu. Eles me saram paralisado no campo, no campo de golfe, e me trouxeram pra um episódio do plantão médico. E o episódio desta semana se chama O Amor Floresce na Sala de Autópsia Número 4. Puxa! Diz ela num rouco sussurrosinho do teatro. Não vejo ninguém por aqui. Só eu e você. A fita ainda não foi ligada. Diz ela. E quando for, estou bem aqui ao seu lado. Pra cada passo do processo. Tanto quanto alguém vai saber de qualquer modo. E vou estar na maior parte. Eu só quero largar esses gráficos e slides. Mas se você não se sente mesmo à vontade... Sim! Grito pra ele com o meu rosto imóvel. Trate de não se sentir à vontade. Nada à vontade. Mas ele tem no máximo 24 anos. E o que vai dizer pra essa mulher severa e bonita ao seu lado? Invadindo o seu espaço de um modo que... Só pode significar uma coisa. Não, mamãe. Eu tô com medo. Além disso, ele quer ir em frente. Eu vejo o seu desejo através do protetor de olhos, mexendo-se como um bando de fãs de rock acima da idade. Saltitando com a música dos Stones. Bem, na medida em que você me der cobertura, se... É claro, diz ela. Às vezes, é preciso arriscar, Peter. E se precisar mesmo, posso fazer a fita voltar. Ele parece espantado. Você pode fazer isso? Ela sorri. Temos muitos segredos na sala de autópsia. Principalmente a sala 4, Marré. Eu aposto que sim. Diz ele, sorrindo também. A seguir, sua mão atravessa o meu campo de visão. Quando volta, segura um microfone que pende de um fio negro no teto. O microfone parece uma lágrima de aço. Vê-lo ali concretiza todo o horror de um modo inédito. Certamente não vão me cortar. Vão? Peter não é nenhum veterano. Mas já recebeu formação médica. Certamente vai ver as marcas do que seja lá o que me mordeu enquanto eu procurava a bola no mato. E então eles vão pelo menos suspeitar. Eles vão ter que suspeitar. E mesmo assim, continuo vendo a tesoura com seu impiedoso brilho de cetim. A tesoura de cotar aves, que agora ocupa o centro do palco. E continuo pensando se ainda estarei vivo quando Peter retirar meu coração da cavidade do peito e erguê-lo. Por um momento, pingando, diante do meu olhar trancado. Antes de se virar para jogá-lo na bandeja da balança. Eu acho que seria possível. Eu acho mesmo. Não dizem que o cérebro pode permanecer consciente por até três minutos depois que o coração para? Eu estou pronto, doutora. Diz Peter. E agora parece quase formal. Em algum lugar a fita está sendo gravada. O processo da autópsia começou. Vamos irar essa panqueca. Diz ela animada. E eu sou erguido com a mesma eficiência. Meu braço direito voa para um lado e cai contra a lateral da mesa. Chocando-se com a aba de metal levantada que amassa o bíceps. Dói muito. A dor é quase torturante. Mas eu não ligo. Rezo para a aba me cortar a pele. Rezo para sangrar. Algo que cadáveres de confiança não fazem. Opa! Diz a doutora Allen que levanta meu braço e o deixa cair contra o corpo. É do nariz agora que eu estou mais consciente. Já que está achatado contra a mesa. E pela primeira vez meus pulmões emitem uma mensagem de aflição. Uma sensação abafada de privação. Minha boca está fechada. O nariz também parcialmente fechado por esmagamento. Quanto não posso dizer. Não consigo sequer me sentir respirando na verdade. E se eu sufocar assim? E então acontece algo que afasta totalmente a minha atenção do nariz. Um objeto enorme. Dá a impressão de ser um bastão de beisebol de vidro. É enfiado rudimente pelo meu reto. Uma vez mais tento gritar. E só consigo produzir um zumbido tênue e miserável. A sonda entrou. Diz Peter. Eu liguei o cronômetro. Boa ideia. Diz ela afastando-se. Dando espaço a ele. Deixando-o fazer o teste de direção com este bebê. Deixando-o fazer o teste de direção em mim. Ah, meu Deus. A música é diminuída ligeiramente. O indivíduo é branco. 44 anos. Diz Peter falando para o microfone agora. Falando para a posteridade. Seu nome é Howard Randolph Cottrell. Residente na Laurel Crash Lane. 1566 aqui em Derry. A alguma distância a doutora Ellen diz. Mary Made. Uma pausa. Depois, novamente Peter aparecendo um tantinho desconcertado. A doutora Harley me informa que o indivíduo vive de fato em Mary Made. E que se emancipou de Derry em... Chega de aula de história, Pete. Meu Deus. O que será que enfiaram no meu traseiro? Um termômetro pra gado? Se ele fosse um pouco mais comprido, eu sentiria o gosto do bubo na ponta. E eles não são entusiastas da lubrificação? Será possível? Mas por que seriam? Afinal, eu tô morto. Eu tô morto. Desculpe, doutora. Diz Peter atrapalhado. Ele procura o lugar onde parou e finalmente o encontra. Essa informação é do formulário da ambulância. Originalmente tirada de uma licença de motorista do estado do Maine. O médico que atestou o óbito foi Frank Jennings. O indivíduo foi declarado morto no próprio local. Agora é do meu nariz que espero que saia sangue. Por favor, digo a ele. Sangra, porra. Mas não, não sangre, é apenas jorre. Ele não obedece. A causa da morte pode ter sido um colapso cardíaco. Diz Peter. A mão leve roça pelas minhas costas nuas até a fenda da minha bunda. Rezo pra que ela remova o termômetro, mas ela não o faz. A espinha tá parecendo intacta. Nada de anormal detectável. Nada anormal detectável? Nada anormal detectável? O que cês tão pensando que eu sou, porra? Uma mariposa? Ele levanta a minha cabeça. As pontas dos dedos nos meus malares. E emito desesperadamente um zumbido. Sabendo que Peter realmente e provavelmente não me ouvirá com a guitarra do Kate Richards aos berros. Mas esperando que ele possa pelo menos sentir o som vibrando pelas minhas cavidades nasais. Mas ele não sente. E em vez disso vira a minha cabeça de um lado pro outro. É. Nenhum ferimento aparente no pescoço. Nenhuma rigidez. Diz ele. E eu fico esperando que solte a minha cabeça e o meu rosto que ele bata na mesa. E isso fará o nariz sangrar. A não ser que realmente eu esteja morto. Mas Peter pousa a minha cabeça suavemente. Gentilmente. Esmagando mais uma vez a ponta do meu nariz. E tornando o sufocamento de novo uma possibilidade concreta. É. Nenhum ferimento visível nas costas ou nas nádegas. Embora haja uma antiga cicatriz na parte superior da coxa direita que parece ser um ferimento. Estilhaço de granada talvez. É uma cicatriz feia. Era feia. E era estilhaço de granada. O fim da minha guerra. Um morteiro atirado numa área de abastecimento. Dois homens mortos e um homem com sorte. Eu. A cicatriz é muito mais seia na frente. E num local mais sensível. Porém, todo o equipamento funciona. Ou funcionava, pelo menos até hoje. Mais um centímetro pra esquerda. E eu talvez tivesse que usar um macaco hidráulico nos momentos íntimos. Finalmente ele retira o termômetro. Ah! Deus todo poderoso! Que alívio! E na parede posso ver a sombra de Pete segurando o instrumento. Trinta e quatro. Diz ele. Puxa! Nada mal. Esse cara praticamente podia estar vivo, Kate. Quer dizer, doutora Ellen. Lembre-se de onde o encontraram. Diz ela do outro lado da sala. A gravação que ouviam estava num intervalo e por um instante escutei claramente o tom professoral da médica. Campo de golfe? Tarde de verão? Se você constatasse trinta e seis graus de temperatura, eu não ficaria surpresa. Certo, certo. Ele responde, dando a impressão de ter sido castigado. A seguir. Tudo isso não vai ficar engraçado na fita, vai? Tradução. Eu não vou parecer burro na fita, não é? Vai parecer uma situação de aprendizado. Disse ela. O que de fato é. Ah, ok. Tá bom. Seus dedos de borracha se acharam sobre minhas nádegas. Depois as soltam e trilham pra parte de trás das coxas. Eu ficaria tenso agora se pudesse ficar tenso. Perna esquerda. Envio a mensagem pra ele. Perna esquerda, pitizinho. Panturrilha esquerda, não vê? Ele deve ver. Ele precisa ver. Porque eu posso sentir a coisa latejando como uma ferroada de abelha ou talvez uma injeção dada por uma enfermeira desajeitada. Alguém que aplica a injeção no músculo em vez de pegar a veia. O indivíduo é realmente um bom exemplo de como não se deve jogar golfe de bermudas. Diz Pete. E me descubro desejando que ele tivesse nascido cego. Porque... Que diabos! Talvez ele tivesse nascido cego. Pelo menos está aparecendo. Eu vejo picada de inseto de vários tipos. Picada de bicho de pé, arranhões. Mike disse que o encontraram no mato do campo de golfe. Acrescenta a Arlen. Ela faz um barulho infernal. Parece lavar louça numa cafeteria, em vez de estar praticando taxidermia. Meu palpite é que ele teve um enfate enquanto procurava a bola. Aham. Continue, Pete. Você está indo bem. Eu acho essa afirmação extremamente discutível. Ok. Mais cutucadas e sondagens. Muitas suaves. Talvez suaves demais. Há picadas de mosquito na panturrilha esquerda, aparentemente infectadas. Mas... Diz ele. E embora seu toque continue suave. Dessa vez a dor é um enorme latejar. Que me faria gritar se eu pudesse emitir qualquer som que não fosse um zumbido em tom baixo. Ocorre-me subitamente que minha vida pode depender do tamanho da fita dos Rolling Stones que estão ouvindo. Sempre imaginando que seja uma fita e não um CD que toca direto e direto. Se ela acabar antes que me cortarem. Se eu conseguir zumbir alto o suficiente para que ouçam antes que um deles ponha outro lado da fita. Posso querer examinar essas picadas depois da autópsia macroscópica. Diz ela. Se bem que, se estivermos certos sobre o coração, não vai haver necessidade. Ou... Quer que eu as examine agora? Está preocupado com elas? Não. São nitidamente picadas de mosquito. Diz o idiota da aldeia. São maiores do lado esquerdo. E ele recebeu cinco. Quer dizer, sete. Oito. Nossa. É quase uma dúzia só na perna esquerda. É, vamos ver. Eu acho que ele esqueceu o repelente dos bosques em casa. O repelente não é nada. Ele esqueceu a digitalina. Diz Pete. E eles dão uma risada simpática. Humor de sala de autópsia. Dessa vez ele me vira sozinho. Provavelmente contente em usar aqueles músculos de rapaz sarado desenvolvidos nas academias. Escondendo as picadas de cobra e de mosquito por ali. Camuflando-as. Estou olhando fixo para a bateria de luzes florescentes mais uma vez. Peter recua um passo e sai do meu campo de visão. Ouço um zunido. A mesa começa a se inclinar e eu não sei porquê. Quando me cortarem, os fluidos escorrerão para os pontos de recolhimento da base. Montes de amostras para o laboratório estadual em Augusta. Se alguma dúvida for levantada pela autópsia. Concentro toda a vontade e todo o essorço para fechar os olhos enquanto o Pete olha para o meu rosto. Mas não consigo produzir um tique sequer. Eu queria 18 buracos de golfe na tarde de sábado. 18. Em vez disso eu me transformei na branca de neve com o cabelo no peito. E não consigo parar de pensar no que sentirei quando aquela tesoura de cortar a ave se enfiar por entre o meu ventre adentro. Pete segura uma prancheta. Depois de consultá-la, deixa-a de lado e a seguir fala ao microfone. Sua voz está um pouco menos pomposa agora. Ele acaba de fazer um diagnóstico mais medonhamente errado de sua vida. Mas não sabe. E então começa a se aquecer. Estou iniciando a autópsia às 17h49 do dia 20 de agosto de 1994. É um sábado. Ergue meus lábios e examino os dentes como um homem pensando em comprar um cavalo. A seguir, puxa meu maxilar para baixo. Boa cor, diz ele. E nenhuma petequia nas faces. A melodia do momento está sumindo nos alto-falantes. E escuto um clique quando Pete pisa no pedal que interrompe a fita de gravação. Cara, esse sujeito podia estar vivo mesmo. Tento freneticamente emitir um zumbido. Mas no mesmo instante a doutora Allen deixa cair algo que soa como uma comadre. Bem que ele gostaria, diz rindo. Pete ri também. E dessa vez desejo que tenham um câncer inoperável que dure muito tempo. Pete desce as mãos rapidamente pelo meu corpo. Apalpando-me o peito. Nenhuma esquimose, inchação ou outros sinais exteriores de parada cardíaca. Ele diz. Uma surpresa e tanto, porra. E então me apalpa. Eu arroto. Ele me fixa com os olhos arregalados. A boca um pouco aberta. Mais uma vez tento desesperadamente zumbir. Sabendo que ele não vai escutar por causa da música tocando. Mas pensando que talvez, por causa do arroto, ele finalmente esteja pronto para ver o que está bem à sua frente. Peça desculpas, Howie. Diz a vaca da doutora Allen por trás de mim e dá uma risadinha. É melhor ter cuidado, Pete. Esses arrotos pós-mortem são os piores. Ele abana o ar na frente do seu rosto teatralmente. Depois volta a fazer o que está. Mal toca a minha virilha. Embora note que a cicatriz na parte de trás da perna direita continua até a frente. Mas você perdeu a grande. Hoje, penso, talvez porque esteja um pouco acima do lugar onde está olhando. Não é importante, meu chapinha de ball watch. Mas você também não percebeu que eu ainda estou vivo. É isso, não é? Talvez seja isso que importa. Ele continua recitando ao microfone. Parecendo cada vez mais à vontade. Parecendo até mesmo um médico de seriado de TV. E sei que sua parceira atrás de mim, a poliana da comunidade médica, acha que não precisa. Ou que não vai precisar voltar a fita nessa parte do exame. O garoto está fazendo um ótimo trabalho. Se a gente esquecer que o primeiro corte pericádico dele vai ser num sujeito vivo. Finalmente ele diz. Eu acho que eu estou pronto para continuar, doutora. Mas parece hesitante. Ela se aproxima. Olha brevemente para mim e aperta o ombro de Pitch. Ok. Diz. Vá em frente. Agora estou tentando pôr a língua para fora. O simples gesto de insolência infantil seria suficiente. E me parece que posso sentir uma leve sensação de formigamento, bem dentro dos lábios. A sensação que se tem quando finalmente o efeito de uma forte dose de novo caína começa a se dissipar. E eu estou sentindo uma contração? Não. É só a minha mente querendo sentir. Sim, sim. Mas uma contração é tudo. E quando tento pela segunda vez, nada acontece. Enquanto o Pitch pega a tesoura, os Rolling Stones passam para a Hang Fire. Ponham um espelho na frente do meu nariz, grito para eles, vai embaçar, vocês vão ver. Não podem fazer pelo menos isso. Snake, 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 Snake. Pete movimenta a tesoura e a luz desliza por toda a lâmina. Pela primeira vez tenha certeza, certeza mesmo, de que essa charada louca vai percorrer o caminho inteiro até o fim. O diretor não vai congelar o quadro. O juiz não vai parar a luta no décimo round. Não vamos fazer uma pausa para uma mensagem de nossos patrocinadores. Peterzinho vai mergulhar a tesoura nas minhas tripas enquanto eu fico aqui deitado, desamparado. E então me abrirá como um pacote vindo pelo correio. Ele olha hesitante para a doutora Arlen. Não, não. Uivo, minha voz reverberando pelas paredes escuras do crânio. Magia, um modo algum saindo pela boca. Não, por favor, não. Ela faz um movimento afirmativo com a cabeça. Vai em frente. Vai sair bem. Ah, quer desligar a música? Sim, sim, desligue. Está incomodando você? Sim, está incomodando sim. Já o pé tumou tanto que ele acha que o paciente está morto. Bem. Claro, diz ela. E some do meu campo de visão. Um instante depois. Mickey e Kate finalmente se foram. Tento reproduzir o zumbido com o nariz. E descubro uma coisa horrível. Agora não consigo fazer nem aquilo. Estou apavorado. O medo trancou as minhas cordas vocais. Posso apenas olhar fixamente. Enquanto ela se junta a ele. E os dois me contemplam lá de cima. Coveiros olhando para um túmulo aberto. Obrigado. Diz ele. E então respira profundamente. E ergue a tesoura. Iniciando. O corte pericártico. Ele abaixa. E ergue a tesoura. Iniciando o corte pericártico. Ele abaixa a tesoura lentamente. Eu a vejo. Eu a vejo. E então ela desaparece do meu campo de visão. Um longo momento depois. Sinto o frio do aço. A ninhace contra a parte superior do meu ventre nu. Peter olha em dúvida para a médica. Tem certeza de que você não... Quer se especializar nesse campo ou não, Peter? Pergunta a ela com alguma aspereza. Você sabe que sim, mas... Então corte. Ele concorda com a cabeça apertando os lábios. Eu fecharia os olhos se pudesse. Mas é claro que eu não posso sequer fazer isso. Posso apenas reunir as forças contra a dor que está a um ou dois segundos de distância agora. Reunir as forças contra a lâmina de aço. Cortando, diz ele, curvando-se para a frente. Espere um segundo. Exclama ela. A covinha causada pela pressão imediatamente abaixo do meu plexo. O meu plexo solar diminui um pouco. Peter olha a médica surpreso. Aborrecido, talvez com alívio porque o momento crucial foi adiado. Sinto a mão dela. Enluvada de borracha. Envolver meu pênis como se pretendesse me bater uma punheta bizarra. Sexo seguro com o morto. E então ela diz. Você deixou escapar esta aqui, Pete. Ele se inclina para a frente. Examinando o que ela descobriu. A cicatriz na minha virilha. Bem no alto da coxa direita. Uma elevação vidrada sem poros na carne. A mão da médica ainda segura meu pau tirando-o do caminho. Faz apenas isso. No que lhe diz respeito. Poderia estar da mesma forma segurando uma almofada do sofá para que o outro possa ver o tesouro que ela descobriu ali embaixo. Moedas, uma carteira perdida, talvez um camundongo que o gato matou e que você não conseguiu encontrar. Mas alguma coisa está acontecendo. Meu Deus do céu, que acorde as causas perdidas. Alguma coisa está acontecendo. E olhe, diz ela. Seu dedo alisa agradavelmente uma linha que atravessa a lateral do meu testículo direito. Olha essas cicatrizes na linha do cabelo. Puxa, seus testículos devem ter inchado até quase o tamanho de uma maçã. É, sorte ele não ter perdido um ou dois. Pode apostar o seu... Aposte o seu... Você sabe o que? Diz ela e solta aquele riso suavemente sugestivo de novo. Sua mão enluvada afrouxa-se. Move-se. Depois empurra firmemente para baixo, tentando aumentar a área de visão. Ela está fazendo por acaso que você pode pagar 25 ou 30 pratas para ser feito de propósito. Em outras circunstâncias, é claro. É um ferimento de guerra, acho eu. Me dá aquela lupa, Pete. Mas eu não devia... Só um segundo, diz ela. Ele não vai para lugar nenhum. A médica está totalmente absorvida no que descobriu. Sua mão ainda está em mim. Ainda pressiona para baixo. E o que aconteceu parece estar acontecendo ainda. Mas talvez eu esteja enganado. Deve estar enganado? Ou, Pete, eu veria. Ela perceberia. A doutora Allen se curva para frente. E agora posso ver apenas suas costas cobertas de tecido verde. Com os laços de uma touca cirúrgica pendurados como esquisitos rabinhos de porco. Ai, minha nossa. Eu posso sentir a sua respiração em mim lá embaixo. Note a irradiação para fora. Diz a médica. Foi um ferimento causado por uma explosão ou algo do tipo. Provavelmente há dez anos, pelo menos. Podíamos checar o seu registro militar. A porta se abre bruscamente. Pete lança uma exclamação de surpresa. A doutora Allen não. Mas sua mão se contrai involuntariamente. Ela está me apertando de novo. E de repente o que está acontecendo é uma variação infernal da velha fantasia da enfermeira travessa. Não cortem ele! Grita alguém. E a voz é tão alta e oscilante por causa do medo que quase não conheço... Quase eu não reconheço o Rust. Não cortem! Tinha uma cobra na bolsa de golfe dele. Ela picou o Mike. Com os olhos arregalados e a boca aberta. Os dois viram-se para o Rust. A mão da doutora Allen ainda me agarra. Mas ela tem tão pouca noção disso. Pelo menos no momento. Quanto o Peterzinho de estar agarrando o peito esquerdo de sua roupa. A impressão é que foi ele quem teve o equipamento de lapidato. O quê? O que é que você começa, Pete? Derrubou o cara totalmente. Balbucia o Rust. Ele vai ficar bem, acho. Mas não consegue falar. É uma cobrasinha marrom que eu nunca vi na minha vida. Se escondeu por ali. E ainda está lá agora. Mas o importante não é isso. Eu acho que ela já picou o sujeito que trouxemos para cá. Eu acho. Porra, doutora. O que você está fazendo? Está alisando o cara para ele viver de novo? A doutora Allen olha ao redor. Aturdida. Inicialmente sem entender o que Rust está falando. Até perceber. Que segura agora um pênis quase totalmente em ereção. E enquanto grita. Grita e arranca a tesoura das mãos frouxas e enluvadas de Pete. E eu me vejo pensando novamente no antigo programa de Alfred Hitchcock. Pobre do velho Joseph Colton. Penso. Ele só podia chorar. E fim do conto. Muito bom. Foi salvo, hein? Quem nessa vida não foi salvo pelo seu amigão lá de baixo alguma vez? Nalguma situação constrangedora? Talvez não tanto quanto essa, né? Mas olha se o cara não ficasse com um menininho duro ali. Gente, que loucura. Eu gostei desse conto. Vamos ver aqui. O que o Stephen falou? Nota do posterior, né? Um ano já se... Ah não, eu acho que ainda é a continuação aqui. Vamos ver. Um ano já se passou desde minha experiência na sala de autópsia 4. Recuperei-me completamente. Embora a paralisia fosse tão remitente quanto assustadora. Só um mês depois comecei a recobrar os movimentos mais sutis dos dedos das mãos e dos pés. Ainda não posso tocar piano. Mas afinal de contas, nunca pude fazer isso. É uma piada, tá? Eu não vou me desculpar por ela. Acho que nos primeiros três meses após a minha desagradável aventura, a capacidade de brincar forneceu uma margem exígua, mas vital entre a sanidade e uma espécie de colapso nervoso. Se você jamais sentiu a ponta de uma tesoura de autópsia lhe sondando a barriga, não sabe o que eu quero dizer. Cerca de duas semanas depois que escapei por um tris, uma mulher da rua Dupont ligou para a polícia de Derry queixando-se de um fedor horrível vindo da casa vizinha. A casa pertencera a um bancário solteirão chamado Walter Kerr. A polícia encontrou a casa vazia. Isso é, vazia de vida humana. No porão foram descobertas mais de 60 cobras de variedades diferentes. Cerca da metade delas morreram de fome e desidratação, mas muitas estavam extremamente vivas e eram extremamente perigosas. Várias eram bastante raras. E uma pertencia a uma espécie considerada de extinta desde os meados do século XX, segundo o herpetologista consultado. Kerr não apareceu para trabalhar no Derry, banco comunitário, no dia 22 de agosto, dois dias depois de eu ter sido mordido. E um dia depois da reportagem com a manchete, homem paralisado escapa de autópsia mortal, chegar à imprensa. Num determinado ponto da reportagem, citavam minhas palavras dizendo que eu ficara rígido de medo. Havia uma cobra para cada gaiola no jardim zoológico do porão de Kerr, exceto uma. A gaiola vazia não tinha nenhuma inscrição e a cobra que pulara da minha bolsa de golfe jamais foi encontrada. Os atendentes da ambulância tinham empacotado com o meu cadáver e praticado jogadas curtas de golfe no estacionamento da ambulância. A toxina na minha corrente sanguínea, a mesma encontrada num grau muito menor na corrente sanguínea do servente Mike Hopper, foi documentada, mas nunca identificada. Examinei muitas fotos de cobras no ano passado e encontrei pelo menos uma que poderia provocar total paralisia em seres humanos. É a Bumslang peruana, uma víbora peçonhenta supostamente extinta desde a década de 20. Na Rua Dupont, fica a menos de 800 metros do campo de golfe municipal de Derry. A maior parte da área entre os dois locais é composta de matagal baixo e terrenos baldios. Uma nota final, Kate Allen e eu namoramos durante quatro meses, de novembro de 94 a fevereiro de 95. Numa decisão mútua, rompemos por incompatibilidade sexual. Eu ficava impotente quando ela não usava luvas de borracha. Em determinado momento, eu acho que agora sim, o Stephen falando, eu acho que todo escritor de história e de terror tem que lidar com o tema do enterro prematuro. Eu acho que o Edgar Allan Poe deve ter estabelecido essa regra. No mínimo porque tal medo é muito difundido. Quando eu tinha uns sete anos, o programa mais assustador da TV era o Alfred Hitchcock Presents. E o AHP, mais assustador, meus amigos e eu concordamos totalmente, foi aquele em que Joseph Cotten se fere num acidente de carro. Na realidade, fere-se tão gravemente que os médicos o dão como moto. Não conseguem ouvir sequer um batimento cardíaco nele. Estão prestes a efetuar a autópsia. Em outras palavras, cortá-lo ainda vivo e gritando por dentro. Quando o homem conseguiu chorar uma lágrima para mostrar que não tinha morrido. É tocante. Mas o tocante geralmente não faz parte do meu repertório habitual. Quando tratei do tema, ocorreu-me um método mais, como posso dizer, moderno. De manifestar viva. De manifestar vida. E o resultado foi o presente conto. Uma nota final com relação à cobra. Duvide o Odó que exista um réptil como a Bumsleng peruana. Mas numa das extravagâncias da dama de Agatha Christie, de fato, menciona uma Bumsleng africana. Gostei tanto da palavra Bumsleng, não africana. Que tive que colocá-la nessa história. E é esse o final aqui. Sabe o Stephen King. Sabe o que acontece? Às vezes a gente começa a contar uma história de terror, começa a escrever. Só que no meio da história, ela vai se impondo. Não sei se acontece isso com o Stephen King. Ela começa a se impor de uma forma que ela vai ganhando outros ares. E no caso aqui, aparentemente, foi ganhando ares de humor. Porque eu não sei se eu contei errado essa história. Eu devo ter contado errado, então. Porque ela foi se tornando cômica. E não desesperadora como deveria ser. E alguns elementos que ele colocou corroboram isso que eu penso. E principalmente o plot twist aí. Que o cara não morreu. Claro, eu estou levando em conta aí o Rust aparecendo com a cobra. Inclusive, tem uma cobra em sua mochila. Aparecia o Woody falando. Tem uma cobra na minha bota. Mas... Ai, 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 gente. E ele ficar totalmente ereto ali. Claro, você está numa mesa de autópsia. Mas você não está morto, meu amigo. É involuntário. Se a doutora ficar ali mexendo muito tempo. Naturalmente, a criança vai ficar... Né? Um meninão. Gente, desculpa. Eu queria manter o tema no mais absoluto horror. Eu sei que nós estamos no outubro sangrento. Mas dessa vez... Dessa vez não teve sangue. Dessa vez ficou no quase. Muito obrigado. Comente o que você achou. E até a próxima. Tchau. Tchau.